Se você não tem dinheiro no mundo sem ninguém Porém se tu tem dinheiro, todos te amam e quer bem Nesse mundo de aparência, só se vale o que se tem Se você não tem dinheiro no mundo, tu é ninguém Se eles faz uma festa, se tu não tem não convida Porém se tu tem dinheiro, ligam e te paparica Amizade interesseira, é uma arapuca maldita Só se vale o que se tem, essa é a lei da vida Melhor comer um pão seco com paz e tranquilidade Do que comer um banquete arrudiado de ratos Serpente, lobos ferozes, lobos pra te devorar Nesse mundo em que vivemos, só vale quem tem pra dar Me siga no Instagram, arroba Ronaldo Santos Forró doida aí E o telefone pra contato é o 799-9897-1447 Se você não tem dinheiro no mundo sem ninguém Porém se tu tem dinheiro, todos te amam e quer bem Nesse mundo de aparência, só se vale o que se tem Se você não tem dinheiro no mundo, você é ninguém Se eles faz uma festa, se tu não tem não convida Porém se tu tem dinheiro, ligam e te paparica Amizade interesseira, é uma arapuca maldita Só se vale o que se tem, essa é a lei da vida Melhor comer um pão seco com paz e tranquilidade Do que comer um banquete arrudiado de ratos Serpente, lobos ferozes, lobos pra te devorar Nesse mundo em que vivemos, só vale quem tem pra dar Serpente, lobos ferozes, lobos pra te devorar Nesse mundo em que vivemos, só vale quem tem pra dar Ronaldo Santos e meu forró doide aí Arroba Ronaldo Santos e meu forró doide aí Siga no Instagram e chama o Gato Raquel